Sobre o caso de Dragon Ball, eu quero reagir até alguns comentários Porque eu já vi que tá cheio de comentário e com certeza me xingando Quando fala de Dragon Ball, eu sei que eu vou ser xingado Sabe o que é o pior, cara? É que eu gosto de Dragon Ball E se vocês verem o vídeo, eu nem critiquei, cara Ah, eu posso ter apontado o ponto baixo? Posso Mas, pô, no geral eu elogiei, caramba, sério, deve ser horrível ser youtuber de review de jogo, cara Se vocês verem o vídeo, o chat tava falando mal e eu tava falando bem, mano Esse é o pior, mano, esse é o pior Tem até um momento que eu dou rage porque o chat tá falando É, mas não tem tela dividida E eu vou lá e eu defendi o jogo, cara O pior é que eu defendi, eu falei Não, mas às vezes por causa de ter muita destruição de cenário e sei lá o quê Agora me deu vontade de ser hater Porque vocês vão ver os comentários junto comigo e vocês vão ver, mano Cara, não, é sério, é sério Como num que vai ser mais destrutivo, não realmente Aqui, ó, eu tô literalmente defendendo o jogo, mano Cara, é incrível, eu tô literalmente defendendo Citei ponto baixo, mas eu tô literalmente defendendo o jogo No jogo de Play 3 tinha Eu não sei se vocês prestaram atenção numa coisa A promessa desse jogo é ter destruição como nunca Ah, mas eu... Eu tô literalmente defendendo O jogo do Play 2 e destruí a fase É um diferente, é como nunca, cara Essa é a promessa, não sei se é isso Mas se é como nunca e vai ser mais destrutivo Não, realmente não vai dar de fazer tela dividida Caralho, é difícil Mas no Play 3 tinha tela dividida É como nunca Não tem outro que já teve essa explosão Cambada de animal Aí, ó, eu sendo humilde Cara, além de várias coisas que eu falei Pô, ele pode ser divertido A mim não me agrada Cara, eu reassisti esse vídeo Eu fui gentil, cara Eu fui gentil Algumas coisas meio trash no jogo E eu pensei Pô, beleza Aí chegou na tela de seleção Que inclusive a gente conversou sobre Só que aqui no vídeo A digníssima Diana Vou dar nome, né? Não, nunca... Eu me botaria na frente? Não A digníssima Diana Ela cortou na parte que o chat descobre A gente descobriu isso aqui, tá? Em live Por isso que você não deve retirar só do corte E deu Mas a gente descobriu em live E realmente poderia estar essa parte no corte A gente descobriu em live que isso aqui era uma beta Tá? A gente chegou a essa conclusão A gente também chegou, mano Eu tenho uma galera me xingando full, mano Que eu tinha falado da seleção de personagem Mas a gente chegou Falou tipo Ah, tá É beta Igual vocês Porque eu sou o Sigma de Criciúma Mas beleza Aí a gente vai ver os comentários, mano Vamos combinar que essa gameplay que o Deck pegou É... Jogou mal demais O cara não solta um único Kamehameha Ah, não transformou uma única vez Nem carrega a fia É... O que até o final o cara fez, velho É, tem razão Ok Mano, o jogo nem lançou ainda Dragon Ball Sagas Ué, não entendi a risada Aquela tela de seleção não é a final Seu chat é burro e te passou a informação errada Obrigado, Guilherme Aranha Mas o meu chat depois corrigiu Mano, como assim esse jogo tá feio? Tá melhor que o FighterZ até Que na minha opinião tem um dos melhores gráficos De todos os jogos de anime Eu não tô com vontade de jogar Mas pô, tá bonitão É, então Eu até achei outros gráficos Outros vídeos que eu vi melhores Alguns eu achei estranho Outros eu achei melhores Eu não sei se tá melhor que o FighterZ Pode ser que esteja Mas é isso aí Não fala assim de nós Não, vocês passaram desinformação Daí vem o Desculpa Dark, tu não sabe nada A única coisa que tu faz é babar a Epic E falar bem de multiverso com todos aqueles problemas Agora É isso, eu virei o baba-ovo da Epic Um milhão de vídeos criticando coisa do Fortnite Mas eu sou o baba-ovo Um milhão de vídeos criticando coisa do multiverso Que a gente já conversou em live também Mas eu sou o baba-ovo É sempre assim, mano Ele falou Tenkaxi é fácil Quero ver o Mela perder A participar num torneio de Tenkaxi 3 Confia que é fácil sim Ele ia ser humilhado em torneio de Tenkaxi 3 Sim, jogo difícil pra porra Muito Eu participei uma vez e perdi feio Acabei desistindo Mas no Sparking Zero Eu vou ver se entra em campeonatos Que possivelmente irá ter Primeiro que O jogo é desbalanceado Fato Normal Jogos de Play 2 são Segundo que Eu jogava pra caralho Tenkaxi 3, tá? Pra caralho Hoje eu não sei mais nada Mas na época do Play 2 Eu jogava pra caralho E a gente fazia não campeonato profissional Porque eu moro no interior de Santa Catarina Mas a gente jogava em... Cara, juntava uma galera pra jogar Eu tinha até... Na real a gente jogava uma porrada de jogo Mas Tenkaxi 3 eu jogava pra caralho, mano De fazer combo pra caralho Hoje eu não lembro Fato Mas nada a ver Não é porque um jogo é fácil Porque, pô, tu pega... Cara, é que assim Eu não sei se Esse é o primeiro contato que vocês têm com o jogo de luta Eu vou te largar um controle Eu vou te largar dois desafios de combo A gente pega o mais difícil no Street E tu pega o mais difícil no Tenkaxi 3 Vamos ver quem é que faz primeiro Eu tenho certeza que tu vai ficar uma semana Pra conseguir um combo no Street Fighter Faz um... Tenta um desafio de... Pega o personagem que tu joga melhor no Street Fighter Pode ser no 6 Que é o mais fácil de fazer combo, mano Testa lá Mas pra ser mais justo Tu tinha que pegar os mais antigos, né? Porque esse aqui é de Play 2 Mas pega um mais fácil Tenta fazer os combos do Street 6 Só tenta Pô, cara Eu joguei bastante jogos de luta E te digo que esses jogos mais anime fighter De câmera de trás Eles não são tão complexos Quanto um jogo frente a frente Visualmente pode parecer que sim Mas não é Mas tenta combo de jogo de luta Cara Tu pega um Tekken Os caras não sabem nem segurar pra trás Dois segundos pra frente E soca ao mesmo tempo, mano Não vai acertar nem um Sonic Boom Perfect Tenho certeza, mano Bete fraco, Dark Ainda bem que o Dark não viu a tela de seleção Porque esse pai ia ficar indignado Ele viu Ah, mas é isso Era beta, mano Esse aqui eu concordo Eita, bicho Precoce zoeira Mas estou bem animado pro jogo Então O jogo parece que está legal, mano Sendo bem sincero Ele parece que está legal Mas é só porque Algumas coisas me deixam meio pá, tá ligado? É só mais jogo do Dragon Ball Que pega no emocional Sou muito fã de Dragon Ball Do nível que acompanha mangá e tudo A única coisa desse universo Só tá aqui acompanhando de tanto Que eu gosto Porém os jogos DBZ São uma merda Depois do PS2 Não foi eu Eu li um comentário Opiniãozinha, hein É o que eu acho, amigão Pode gostar Ninguém vai impedir de gostar, não Rage bait Cara, concordo com muitos pontos Mas é meio estranho o Dark Falando do Spark in Zero Porque ele elogia muito multiverso Mas realmente os personagens Tem beleza gráfica Mas as animações meio mé E os menus estão muito mais Muito feio É, então Falaram que isso aqui é beta, né Só porque não entrou no vídeo Cara, sobre multiverso Ele tá cheio de problema Multiverso Creio eu que seja um jogo Que vai ser mais técnico Porque pelo que eu li Do Spark in Zero Ele não vai ser um jogo balanceado, né E pô, beleza, cara É pro Casual se divertir Ah, mas ele é difícil Tá, ok, vai Vai se divertir Possivelmente vá mesmo Eu não tô nem zoando Multiverso é pra ser um jogo Mais técnico Mais competitivo Que inclusive tá falhando bastante Em combos Questão de loop em combos Tá dando vários problemas de conexão Ele tem vários problemas Um jogo de graça Que tá tendo vários problemas E precisa ser corrigido Fato Mas já falei isso Eu não sei mais o que querem, mano Eu tenho que fazer uma tatuagem De multiversos Não é perfeito Caramba, tu vai achar Um milhão de corte meu Falando ponto fraco E ponto positivo Ponto sei lá o que E ponto sei lá o que Falando isso E falando aquilo Caramba, mano Ele não sabe de nada Só babar a Epic É isso, Marcos Ferreira 5849 Eu só sei Babar a Epic Você ainda não tem Essa tatuagem É, tipo Eu não sei Cara, eu tenho um milhão De vídeo falando mal De multi Um milhão de vídeo falando Mal de forte Que eu critico E faço crítica E tudo mais Eu não sei mais o que Que o pessoal quer, mano Sinceramente Ó, 164 personagens Feitos do zero Contando com transformações E fusões Que nem nos antigos E como era uma demo exclusiva Já confirmaram que Essa não é a tela final É isso É isso Que na verdade Tava ali Só não entrou no No vídeo da edição Mas se tu entrar no bagulho É isso, mano O Marcos é chatão Ele literalmente Tá aí em todos os comentários Impossível Sim, o chat mais perdido ainda Era a desinformação Que só tava aí Não fala do meu chat, mano Eu não entendi O ponto do Dark O que ele queria desse jogo Que fosse Fortnite 2.0 Porque ele só sabe Babar a Epic Que dá skin pra ele Isso, Marcos Ferreira 5849 É exatamente isso A minha vida é totalmente Dedicada a Fortnite 2.0 Tem que ser Fortnite 2.0 Não, irei procurar Mais comentários do Marcos Marcos, tá É bom demais Pelo menos mudaram Pelos fãs Diferente do Multiverso Que ele ficou babando No vídeo Obrigado, Marcos 5849 Muito obrigado Dark Ver o Dark irritado É engraçado É o Marcos 5849 Ele babando O Multiverso Reclamando do Sparking Pra ganhar visualização É bem engraçado Obrigado, Marcos 5849 O cara elogia o Multiverso O tempo todo Chegando no fucking Sparking Zero E ele mete essa Ah, velho Ah, cara O que eu mais digo do Multiverso É que eu acho que ele tem Um grande potencial Ele tem muita coisa boa E ele lançou com muitos problemas E é isso E tem que ser corrigido E tomara que seja Caramba, tu tem um vídeo O vídeo do fechamento do Multiverso É literalmente É o tristão Falando que, cara Eles erraram em marketing Erraram em sei lá o que Erraram... Cara, tem vídeo meu de lista De coisas que eles precisam melhorar Cara, tem literalmente isso, cara Mas ele fala Ele só babou O poderoso Marcos Ferreira 5849 Precisa me contar Vai, baba Epic Games Ele vai falar O que eu babei Deixa de chorar Por causa de preço Parceiro O jogo tá top Vocês ficam mamando O Multiverso Ser de graça Mas o negócio Até passar das fendas lá Precisa ter skin O cara literalmente Tá dando rating Sparking Pra ganhar visualização Eu só quero saber Do poderoso Marcos É só pra ganhar, viu Marcos 5849 Obrigado por me dar Palavra de iluminação Caramba E sabe o que é o pior? É que eu nem peguei pesado, cara Na real Eu só falei Que eu não me agradei, mano E defendi várias vezes, mano Quando fala mal Ele é o hater Mas se o Dark Fala bem É o baba ovo Cara, é sempre isso, cara É sempre isso, cara Eu não sei o que vocês precisam É, ó Eu vou deixar claro, tá Forte Tem vários problemas Mas tu joga Sim Eu gosto Eu gosto de muita coisa Que tem vários problemas Multiversos Tem vários problemas Tá com looping combo Desbalanceamento Coisa que não Que tinha antes Que era melhor E hoje tá pior Também tem coisa Que hoje tá melhor E antes era pior Um milhão de coisa, cara A gente sempre conversa O jogo acabou de voltar Eu já fiz vídeo Conversando sobre umas coisas Tem coisas que eu prefiro Tem gente que prefere O jogo mais rápido Eu Eu Prefiro o jogo mais lento Como tá agora Mas não Não tira o fato De que ele tá totalmente Desbalanceado E tá caindo várias partidas E cara A gente conversa Sobre isso, cara A gente zoa A gente zoa isso O tempo inteiro em live A internet é isso aí, né Mano Falou que gosta Baba ovo demais É, esse é o foda, cara Ah, mas tu Como é que tu pode Criticar o Spike em zero Tá, cara É que eu olhando ele Eu senti a mesma A mesma parada do PS2 E não me trouxe Uma sensação boa Tá ligado Pode ter trazido pra você É porque, sei lá Eu não tenho vontade De jogar um jogo Que eu esperava Algumas melhorias melhores Com, sei lá Questão de movimentação Alguns personagens Pareceram meio duro Ali na hora de bater Algumas quicadas E pode ser que seja melhorado E tomara que seja E eu prefiro que esse jogo vá bem Mas é porque a gente já teve promessa Antes de Tenkaichi E de jogos de Dragon Ball Que muitos E muitos deram errado Agora, sobre o competitivo Que tem gente falando E blá 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 E blá 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 Cara, eu não acho Que ele vai ter um grande Cenário competitivo Eu não acho Porque pelo que eu Se eu não me engano Mas eu posso estar falando Abobrinha Eles já falaram que não vai ter Balanceamento, né O grande coisa assim Deixa eu até procurar, tá Spark in Zero Será propositalmente desbalanceado E sem foco competitivo Essa é a parada Que pra mim difere bastante do jogo O jogo vai ser total casual E legal Pra quem curte Beleza É isso mesmo, ó De acordo Produtores Revelam um novo sistema De custos Pra equipe Fazendo com que o jogo Seja focado nas batalhas Lutas icônicas da série É isso, tá ligado Não é abobrinha O próprio produtor falou É, então E beleza, tá ligado Eu não acho Que ele vai ter E creio que Não é Eu tenho que falar Eu acho Senão vou ser muito xingado Então Eu acho Que ele não vai ter Um grande apelo Como o FighterZ Até porque ele é diferente É um anime fighter Assim como era O Tenkaichi 3, cara Ele também não era Focado em competitivo Na real Quase nada do Play 2 Era focado em real competitivo Porque era tudo muito quebrado Não tinha patch de balanceamento E tudo mais Só que Bah, velho Eu não sei Por ser o casual Eu só pedi Algumas melhorias Um personagem Não quicando na terra De uma forma dura Não sei se é pedir muito Se for Então também Pô Comprem lá Sejam felizes Cara É incrível, mano E sabe o que O pior de tudo, mano No corte É que se tu ver Vários momentos Eu tô até defendendo Eu falo que Ah, esse aqui eu não curti muito Ah, esse aqui eu também não gostei Mas pô Parece que ele vai ser divertido Ah, pra quem curte Eu acho que vai ser legal Cara Eu nem peguei pesado, mano Caramba Como fã de Dragon Ball É chato, mano E eu tô nesse balaio Porque eu também sou fã de Dragon Ball Então eu também posso estar achando chato Assim como o poderoso Marcos 5849 Me diga, Marcos Me diga Você só quer, viu? Fala É, não tô ligado, mano Nossa, mas aí é muito antigo Eu não sei nem se virou corte De evento do Galactus Eu sinto que a gente só vai ver A verdadeira nova geração Ano que vem Seja com GTA 6 Monster Hunter Wild Ou talvez Death Stranding e tal É, sei lá É porque É, cara Pode ser que eu esteja Ficando chato Mas é porque Parece que Eu ainda não vi o potencial Da nova geração Tirando o Hellblade, né Que parece estar bonito E sinceramente Não dá vontade de opinar Ou falar sobre nada Esse aí não entende nada Caramba, eu joguei todos os Dragon Balls, mano Até os mais podres Dragon Ball Super é horroroso, mano O de Play 2, né No caso O Super Dragon Ball Z Cara, horroroso, mano E... Ah, velho É duro, mano A verdadeira geração nem existe Acho que Porque nada que sai É muito da hora ultimamente Ah, sei lá, mano Eu não vou mais falar nada, mano Eu vou falar Tô gostando Muito bom Tem que deixar os personagens Mais duros mesmo Eu acho Eu acho que assim tá bom Algumas coisas Eu acho que tá bom demais, inclusive Tem que Tem que piorar um pouco, mano Tá muito bom É isso que eu acho Não acho mais nada Não me enche um saco, mano Dragon Ball Sagas é horrível Eu me diverti bastante com Eu jogando co-op Ele pode ser ruim Mas co-op eu jogava, mano Ah, mas eu joguei Baba Ovo Ah, tá Então eu tenho que falar mal de tudo Então eu odeio Fortnite Eu odeio Multiversos Eu odeio Dragon Ball Então eu odeio tudo Eu não sei o que eu tenho que fazer, cara Eu não sei qual é a melhor resposta Eu vou pegar água Eu acho que é a melhor Eu gostava do Dragon Ball Battle of Z Então, esse era uma promassa de Tenkaichi Que a galera olhava e falava Caramba, vai ser igual ao Tenkaichi E não foi A galera recebeu bem mal esse jogo, na real Cara É duro, tá ligado? Porque tu pega os caras É... O Jordano aí que tá aí Ele é do Fighting Games também Ele sabe do que eu tô falando O cara falar pra gente Joga bastante Fighting Games Que jogar da... É... Dragon Ball Ultimate Tenkaichi é difícil E eu não tô falando de tu ser bom, tá ligado? Mas eu tô falando de curva de aprendizado E tu aprender Tu falar que isso é difícil Cara, chega a ser risório Com todo o respeito, cara Com todo o respeito A magia R2 pra frente e triângulo Cara, qual é a dificuldade de fazer isso, mano? Cara, se tu... Porra, tu pega o... Eu quero ver tu fazer o especial do Gaio, tá ligado? Que é literalmente segurar pra trás Frente, trás, frente e quadrado Tu fazer isso aí E esse é o mais simples dele Porque ele também é um de diagonal Que eu acho que tu não ia... O cara não ia conseguir nunca Nem só o... Eu não tô nem pedindo um combo É um especial Cara, chega a ser risório, mano Só que é duro, né, mano? A maldade e a tristeza de... Tu conhecer demais, mano E eu pretendo dar uma nova chance pro jogo Eu quero dar mais uma olhada Eu achei algumas coisas do gráfico meio estranha Mas de resto de gráfico Eu tinha gostado Do nosso querido Dragon Ball Sparking Zero E eu só queria falar uma coisa, na real Teve muita gente que tinha falado assim Ah, como é que tu consegue falar bem de multiverso Superestimar multiverso e falar mal de Sparking Zero Tu só fala isso por visualização É que tu é comprado É porque sei lá o quê É que é o Warner É que tu é baba... Não Na real, o que comparar esses jogos Pra ser bem sincero É tipo tu comparar... Fortnite com Forza, tá ligado? É... Ah, mas os dois são de luta Não, não são Um é meio anime fighter Outro categoria totalmente diferenciada De um jogo que não vai ser balanceado Ah, mas e o multiverso? Também não tá balanceado Pô, ele tá cheio de problema, na real Tomara que melhore Mas a diferença é toda na proposta, né? Que tipo... Eu não sei se o... O Sparking Zero vai ter crossplay Mas... Mesmo se tiver, o jogo não vai ser balanceado Só que o meu ponto de eu defender E na real, de eu gostar de mult, né? Porque primeiro eu curto pra caramba É que, pô... Ah... O mult, ele tem um apelo totalmente diferente Em ser... Eu não sei nem por onde começa É um jogo free-to-play Cross-plataforme Primeiro jogo de luta Primeiro entre aspas, né? Porque a gente tem o Brawlhalla Mas basicamente um jogo tentando topiar Conseguir fazer uma frente Em um mundo onde Quem domina esse gênero É só o Smash Bros, né? E o Brawlhalla também Tá indo muito bem Na real, o Brawlhalla vai muito, muito, muito bem E o multiverso tá tentando engrenar nesse mercado E eu acho da hora, tá ligado? É, é basicamente isso Comparar esses dois não faz sentido Um é um jogo pago de, sei lá 300 pila Não sei se é mais Não sei se é menos É... O outro é um de graça É... Que ele tem uma proposta competitiva Que tá bem em falha Por mais que o Sparking Zero Não vai ser balanceado, né? De acordo com os próprios produtores Criadores, sei lá É... O multiverso também não tá balanceado Mas tende a ser Espero que eles consigam balancear O redondo nunca vai ficar Igual a qualquer outro jogo Mas como um jogo de luta Que dá em dois, cara Eu acho muito divertido Com foco em dois, né? Assim como o 2XKO Que eu também tô muito hypado Pra esse jogo de luta Às vezes a galera olha como um jogo de luta E acha que tudo é jogo de luta Tipo... Eu achar que o Sparking Zero É um jogo de luta Pô... Que eu saiba Até pode ser difícil de jogar Ah, tal Tem aquelas paradas De tu ir pela frente E tentar chegar por trás Que é... Eu não lembro os comandos Mas uma parada de R2 esquerda R2, L2 esquerda E bola Sei lá Eu não lembro, mano Faz muito tempo que eu joguei Esse era o de Play 2, né? Os comandos Ah... Imagino que tenha tryhard e tudo mais Mas não é a mesma pegada De um jogo de frente Que tu tem que descobrir Quantos frames levam o seu golpe O frame ativo A hora de fazer o if punish O shimmy E tudo mais É tudo diferente, tá ligado? É completamente um jogo diferente Por mais que seja de luta É igual tu falar que Final Fight, tá ligado? Ele até entra Se tu... Na hora de vender Pra botar a D-Luta Mas quando a gente fala de D-Luta A gente imagina de F... É... Ah... Esqueci, mano A Fighting Game Community É FGC, mano Eu esqueci a sigla E é totalmente diferente, cara É totalmente diferente, tá ligado? Lembro até hoje Que quando eu era metido a Prod Storm 4 E chegava outro jogo de luta Eu era criança É, não É que tipo É uma conversa totalmente diferente Tu comparar esses dois Não faz sentido A não ser que tu quer comparar Que ah, o multiverso Tem um monte de problemas Sim, a gente fala sobre isso Mas o aspecto dele É melhorar pro competitivo E ter um online, tá ligado? Por isso que eu curto tanto O... O... Aparentemente O Spark in Zero não vai ser isso Mas se for também Ótimo O jogo parece legal Esse é o pior de tudo O jogo parece legal Algumas coisas eu esperava mais Por estar na nova geração É só isso Alguns efeitos eu achei da hora, tá ligado? Na real os efeitos As cutscenes ali que parece Parece que tá da hora Mas... Alguns momentos do cara tá duro Ficar dando soco Num cara duro No chão Eu acho meio esquisito Pegar apoio no ar Eu acho meio esquisito, tá ligado? Pra nova geração Mas não imagino que o... Mas eu imagino que talvez também Isso aconteça Pelo tanto de boneco que vai ter, né? Mais de 160 personagens Pelo que eu vi E quando o jogo Soca de personagem Ele perde um pouco Essa qualidade De fato A gente pega o Mortal Kombat Armageddon Que é cheio de personagem Tem muito golpe repetido Muita coisa de Mortal Kombat Atrás, por exemplo Antes tu tinha 3 estilos de golpe No Dead... Aliás, estilo de jogo No Deadline Se eu não me engano Era 2 estilos de luta E 1 com arma Nossa, eu não lembro, mano Mas se eu não me engano é isso E no... Armageddon Se eu não me engano É 1 estilo de luta E 1 arma pra todo mundo Fatality já não tem Que o Fatality lá Era criado na hora, tá ligado? E basicamente Todos os Fatalities Eram igual Em compensação Eles trouxeram outras coisas legais Tipo motor combate E blá 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 Eu acho da hora Mas eu queria estar um pouquinho Mais hypado por Sparking Zero Algumas coisas de gráfico Eu achei da hora Eu vi muita gente comparando Com o FighterZ Também não dá pra comparar, né? Dois jogos completamente diferentes Outra pegada total Não fala mal do meu Dragon Ball Senão eu vou te mostrar Os caras duros Nossa, mano Pessoal com food Beating up Com jogo de luta também É, por isso que eu tinha Te chamado Final Fight, tá ligado? É que quando tu vai falar Com o pessoal do Dragon Ball Tu vai cair muito na massa Que não entende muito De jogo de luta Pô, teve gente lá falando Ah, o Dark fala isso Porque ele é ruim Ou... Cara, dá pra aprender, tá ligado? Não tô dizendo que dá pra ser O Pro total Mas é porque, cara Tu aprender um jogo de luta Frente a frente Eu te garanto que é mais difícil Do que aprender, sei lá O Budokai tem Kaixi 3 E eu não tô dizendo que Esse não é difícil Mas é porque jogo de luta Em si, principalmente o Street É muito difícil, mano O que eu já tive de gente Até que em live, mano Que eu tava jogando Street E o cara queria começar Ah, é que eu gosto do Gaio Não consigo fazer uma magia dele Não consegue, tá ligado? Não consegue Porque é difícil Imagina quando mostrar um challenge Do The King of Fighters 13 Que nem Pro consegue É difícil, mano É difícil É real difícil A não ser que tu vai com a lógica De, ah, eu vou apertar Todos os botões e vai dar certo Não, tem toda uma ciência É mais matemático Do que parece, na real Tu saber Entrar, fazer Nossa, o Street tem várias e várias Esquemas de gameplay Tipo, ximar o oponente E os caralha 4 Mas também, mais uma vez Só pra encerrar o assunto Do Spark in Zero Ele real parece um jogo divertido Eu só esperava um pouquinho mais Assim, de movimentação Talvez tenha pecado um pouco nisso Pelo tanto de player que vai ter, né Aliás, de jogador pra te selecionar É 160, né Pelo que falaram Já no Multi Pena que lado especial É, exatamente O Multi também Por mais que ele é um jogo fácil de jogar Ele é meio complexo de aprender também, mano Principalmente pela zona, né E também pelo desbalanceamento Aí, pô, tu vê que às vezes A matemática não fecha Tem golpes de meet Meet é de encontro É, que tem um alcance bizarro E puxa pra frente, tá ligado Pra abrir margem de combo Tu vai usar combo com dash e tudo mais E, cara Tem uns golpes bem bizarros O do Coringa é um grande exemplo disso Que quando ele dá um soco A hitbox dele é muito alta E a hitbox parece que não dá pra te punir tão bem Mas aí depende, tá Que tem jogos de luta que são difíceis Mas são feitos pra iniciantes do gênero Tipo Mortal Kombat Que 10 minutos treinando do Scorpion Já decorou muita coisa Ah, mas esse aí é um baita erro, mano Tu achar que decorar E tu aprender o jogo Nossa, é um baita erro Porque o cara vai lá Nossa, esse é o primeiro erro Que o cara começa O MK é realmente Um jogo mais fácil de começar Mas não é simples Tu também tem que pegar muito o timing Mas tu vê muita gente que é boa Porque consegue abrir uma margem de combo Porque aprender o combo no YouTube Mas a real é que tu tem que aprender Sobre anti-aéreo Se tu vai jogar contra alguém bom de verdade Que estudou também melhor o jogo Tu já era, mano Não adianta tu saber combo Eu lembro quando eu Um amigo meu Ele tava jogando MK11 E ele sabia um monte de combo E os caramba 4 Eu peguei o jogo pela primeira vez E eu ganhei ele Porque eu simplesmente usei A tática de jogos de luta, tá ligado? O padrão O básico O conhecimento básico de todo mundo Que é Não pula pra cima do oponente Que vai tomar anti-aéreo Se prepara antes, tá ligado? Me expliquei mal Tem pessoas É... Tem jogos que a pessoa não precisa saber Mil e um combos pra ganhar Mas é exatamente isso que eu tô aqui falando É que combo não é o principal de jogo de luta É uma coisa boa pra te aprender Pra saber otimizar Mas a galera sempre faz o combo do YouTube Que dá mais dano E nem sempre é o que vale a pena Esse é o primeiro buraco que tu cai Jogando jogo de luta, mano Primeiro de todos, assim, ó Tu olha assim Vou fazer esse combo Que gasta todas as barras Tá ligado? Tu vai aprender combo do multiverso, por exemplo Tem combo que tu usa dash Ele vai gastar tua barra Aí tu entra em burnout E aí? O que tu faz depois? Se o teu boneco não é bom de sair E aí tu toma Tu toma por um salsicha Que fica dando voadeira Porque tu ficou sem esquiva E fez o combo que dá mais dano Que tu aprendeu no YouTube Então tu tem que saber A hora de usar e tudo mais É... Street tem muito isso Mas o caso ali do Mortal Kombat Eu simplesmente Chimava o cara O que que é os erros maiores? É o cara que aprende combo de YouTube Levanta dando golpe Tá ligado? Que a galera chama de farofa Basicamente um dos chamados, né? Ou levantar na nóia E... Pular antes de começar o combo Porque vídeos do YouTube Tu sempre vê o cara começa pulando Dando um hit primeiro E depois abrindo combo Por quê? Dá mais dano E é mais bonito de botar no título Tá ligado? Ah, 50% de dano com o Scorpion Ele começa pulando Só que em uma partida real Se tu sabe disso Que o cara vai começar pulando É literalmente tu ficar parado E preparar o antiaéreo Tá ligado? É só preparar o antiaéreo Cara, tu sai Eu peguei platina com um personagem Que eu não sabia jogar Ou diamante Eu não lembro se a gente chegou a diamante Com a camisinha É a minha camisinha Sem saber combo nenhum, mano De Street Fighter 6 Só usando o princípio de jogos de luta Tá ligado? De experiência que eu adquiri É... Jogando o campi Pô, meu troféu de campeonato De Street Fighter 4 Primeiro lugar Tá ali, pô Tá ali, receba Mas era só horroroso jogando Mas basicamente usando os princípios Saber usar antiaéreo Ximar Ir pra frente e pra trás Pro cara da garrão E aí abrir margem de punição Cara, é... Literalmente isso, tá ligado? Quando eu comecei a jogar MK9 Eu vi esses youtubers de combo Todo mundo caiu nesse É uma armadilha que todo mundo cai Mas basicamente é isso Tá ligado? Eu... Parece tá legal o Spark in Zero Mas é bizarro tu comparar com outros jogos de luta E... É engraçado Ah, o Dark não sabe de nada E sei lá o que Cara, tá bom O jogo parece tá legal Eu só esperava um pouquinho mais É só isso Tá pelo alto, Tom Fala sempre em nossa mente E aí E aí E aí